Pessoal, hoje eu estou aqui para responder uma pergunta como tratar a ansiedade com plantas medicinais ou pelo menos como auxiliar no tratamento e eu já tratei a Larissa da ansiedade então eu posso falar para vocês o que eu fiz com ela que deu certo ela foi diagnosticada com ansiedade profunda já entrando na depressão ela já estava tendo desmaios, crise de choro e o médico receitou para ela o êxodos o doutor receitou o êxodos um ansiolítico antidepressivo daí eu fui ler a bula e na bula do medicamento falava desejo de suicídio como efeito colateral aí eu falei, meu Deus, eu não posso entrar com esse medicamento sem tentar fazer alguma coisa e nessa época eu ainda estava no início do curso de terapeutas eu não tinha a mesma confiança e nem o mesmo conhecimento que eu tenho hoje mas o professor Daniel Forjais tinha disponibilizado para nós um protocolo de tratamento de depressão e ansiedade e o que eu fiz? eu falei, eu vou usar esse protocolo e vou tratar a Larissa e vamos ver como é que vai reagir se nós percebemos que não está tendo resultado aí a gente entra com o medicamento e tenta diminuir os efeitos colaterais porém, eu fiquei muito feliz e contente porque com o tratamento que nós fizemos ela não precisou do medicamento não foi necessário, dentro de pouquíssimos dias ela já estava bem e qual foi as plantas que nós utilizamos? nós utilizamos grifônia grifônia cipcifolia mucuna preta, mucuna prurins e isso em cápsulas hoje a grifônia eu ainda não tenho tintura de grifônia mas hoje a mucuna eu já tenho na propriedade então hoje quando nós precisamos nós utilizamos tintura de mucuna mas na época eu fiz cápsulas de mucuna e grifônia grifônia eu ainda não tenho então se eu fosse precisar eu precisaria de fazer cápsulas também aí nós fizemos uma reposição de B12, B9, B6 e vitamina D porque ela trabalhava no mercado e ela não tomava sol então nós fizemos essa reposição vitamina B6, B9, B12 e vitamina D e a outra coisa que nós fizemos foi uma tintura nós fizemos uma tintura a primeira vez que eu fiz fiz de arueira salsa e erva botão foi a primeira que eu fiz não deu certo ela baixou a pressão dela demais e ela teve desmaios por causa da arueira salsa a arueira salsa além de ser antidepressiva mas ela também abaixa a pressão então a pressão dela baixou muito aí eu troquei nós fizemos então de giseng brasileiro que era para subir a pressão e também é muito bom e alecrim o alecrim tempero rosmarino officinales então nós fizemos uma tintura de alecrim com giseng e fizemos grifônia com mucuna e reposição de B6, B9 e B12 e dentro de poucos dias poucos dias mesmo eu acredito que com duas semanas nós já vimos uma grande diferença no seu comportamento e passado 30 dias ela já estava bem com 30 dias de tratamento daí nós utilizamos por mais um mês para garantir e não foi necessário utilizar novamente então esse tratamento que nós fizemos foi muito bom foi muito eficiente tá certo? foi as plantas que nós utilizamos então eu vou repetir para você para você tomar nota nós fizemos utilizamos grifônia sem piscifolha com mucuna preta pode ser feito cápsulas na farmácia de manipulação tá bom? hoje eu tenho mucuna naquela época eu não tinha então nós pedimos para manipular nós utilizamos vitaminas B6 B9 B12 e vitamina D tá bom? porque ela não tomava sol ela trabalhava no mercado e não tomava nada de sol e fizemos uma tintura de gizengue com alecrim o rosmarino de gizengue brasileiro com alecrim feito tintura foi isso que nós fizemos e o resultado foi sensacional foi extraordinário tá bom? foi esse o tratamento que nós fizemos e deu certo você pode procurar um profissional e fazer um tratamento semelhante a esse você pode fazer tintura ou você pode fazer o chá ou você pode manipular né? cápsulas na farmácia de manipulação e eu tenho certeza que você vai encontrar um excelente resultado para nós foi muito bom eu já fiz isso outras vezes e o resultado foi muito bom tá certo pessoal? existe outras plantas que são ansiolíticas que pode ser utilizadas também só que para Larissa como as plantas a maioria delas abaixa a pressão então é difícil eu utilizar e por isso com ela eu gosto de utilizar de sangue brasileiro e o alicrim né? por causa da pressão porque qualquer outra planta a maioria delas vai abaixar a pressão mas eu vou falar para vocês algumas plantas que também são ansiolíticas que você pode pensar em utilizar no seu tratamento folhas de maracujá é um excelente ansiolítico valeriana é muito potente ansiolítico a arueira salsa também é antidepressiva e também é ansiolítica é robotão é antidepressiva e também é ansiolítica serralha também é antidepressiva e também é ansiolítica a sálvia você pode pensar na sálvia também a sálvia é o tempero né? capim cidreira a melissa a lípia alba a erva cidreira verdadeira a melissa officinalis também você pode pensar incluindo no seu tratamento coentro colônia e essas são algumas que eu estou lembrando agora tá? provavelmente eu estou esquecendo de alguma planta né? mas essas é que eu estou me lembrando agora que você pode utilizar o seu tratamento para a ansiedade tá bom pessoal? é isso aí espero que esse vídeo possa te ajudar e te dar pelo menos uma orientação para você decidir qual é o tratamento que você vai fazer para auxiliar no seu tratamento da ansiedade espero que você tenha gostado da informação tenha gostado do vídeo compartilha esse vídeo e ajude o nosso canal crescer tá bom? eu vou deixar alguns links nos comentários ou na descrição do vídeo para você conhecer o nosso trabalho tá? vai ter um link para você aprender a fazer tratamentos naturais gratuitos com plantas medicinais vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee tá bom? se você quiser conhecer a nossa loja os produtos que nós estamos produzindo aqui na agricultura centrópica vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee também vou deixar um link para você aprender a fazer tinturas tá bom? e para você aprender a fazer um curso de fitoterapia é um curso muito bom é um curso bem em conta eu acredito que está custando menos de 300 reais esse curso tá? eu já dei uma olhadinha nele e é um curso bom vai te dar uma base para você fazer tinturas chás fazer os seus tratamentos naturais é muito bom o curso e muito barato então se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre plantas medicinais esse curso pode levar você a se formar até mesmo um terapeuta tá bom? tem como você crescer dentro dele você pode fazer e pode progredir até mesmo para se tornar um profissional na área tá bom? então vai ter esses links aí e alguns outros como álcool de cereais para você comprar álcool de cereais para você comprar um livro de punk de plantas medicinais vai estar lá é só você ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai ter esses links aí para você contribuir com o nosso trabalho eu quero pedir para você também orar a Deus por mim orar a Deus por esse projeto orar a Deus para minha esposa orar a Deus para a Larissa e a família dela ore a Deus por nós para que a gente tenha força disposição para continuar estudando e ensinando gratuitamente tá bom? que a gente consiga levar adiante esse trabalho então coloca nós na oração e nós vamos orar por vocês também todos os dias tá bom? use plantas medicinais elas irão te surpreender e aí